A Prefeitura de Barcelos e Fundação de Vigilância em Saúde intensificaram a imunização contra a raiva. O prefeito do município está aqui em Manaus. O prefeito do município veio a Manaus para uma série de reuniões. Os ataques de morcegos costumam acontecer com frequência nas comunidades rurais de Barcelos, mas ninguém havia morrido por isso. Nós já temos notícias de ataques de morcegos em outras comunidades, em número bem inferior, mas todas as pessoas acidentadas por morcegos estão nesse momento já em vias ou já foram vacinadas. A Prefeitura agilizou a imunização contra a raiva nas pessoas atacadas por morcegos nas 40 comunidades rurais do município e há uma preocupação também com o turismo. Dois irmãos morreram vítimas de raiva humana depois de terem sido mordidos por morcegos no rio Unini, entre Barcelos e Novo Airão. Nós conversamos com a tia das vítimas no começo desse mês e ela relatou o que tem acontecido por lá. Eu tenho cicatrizes até nisso aqui meu, o meu filho tudo já tem. O morcego ele mordeu muitas vezes. Isso é comum na comunidade? Parecia ser, porque agora não é mais, né? Agora uma pessoa que aparece mordido de morcego é loucura. O terceiro irmão continua internado na Fundação de Medicina Tropical, em estado gravíssimo. Equipes do Ministério da Saúde e da Fundação de Vigilância em Saúde acompanham o caso. E os aprovados na primeira chamada do vestibular ICIS da Universidade Estadual do Amazonas devem ficar atentos ao cronograma de matrículas para o primeiro semestre de 2018. A pré-matrícula deve ser feita hoje e amanhã no Portal do Calouro, no site da OEA. Já nos dias 20 e 21, os aprovados devem se apresentar nas unidades da universidade com a documentação solicitada no site para efetivar a matrícula. Já os classificados para os cursos que têm início no segundo semestre do ano que vem, devem fazer a matrícula na segunda etapa. O edital vai ser divulgado em abril. E os pais da rede pública, de alunos da rede pública, também devem ficar bem atentos com o calendário de matrículas. Que começou hoje a re-matrícula. A repórter Marquilze Pereira traz os detalhes. Marcela, o prazo para a re-matrícula começa hoje, vai até o dia 29 de dezembro. Os pais ou responsáveis podem fazer isso nas escolas onde os alunos estudam. As secretarias de educação, tanto do município quanto do estado, orientam o seguinte. É preciso evitar fila e muitos dos serviços podem ser feitos pela internet. Bom, agora vamos dar uma olhada no calendário. Como estão os prazos? A transferência por reordenamento pode ser feita nos dias 2 e 3 de janeiro. No dia 10 de janeiro, a transferência na rede estadual. Nos dias 11 e 12 de janeiro, a matrícula de novos alunos. E no período de 13 a 18 de janeiro, os alunos novos de outras redes podem ser matriculados. A partir do dia 19 de janeiro, é a vez dos retardatários. Dúvidas podem ser tiradas no matriculas.am.gov.br e pelo aplicativo Matrículas Amazonas. Marquilze Pereira para o Jornal em Tempo. Em instantes, o comerciante é assassinado a facadas no Alfredo Nascimento. Polícia suspeita de latrocínio. E a operação do IPEM investiga fraudes em postos de combustíveis aqui da capital. Os detalhes já já. Música 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 Música